Opa, 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 espera aí rapaz, espera só um pouquinho mano, porque eu vim aqui antes do vídeo pra avisar vocês uma coisa muito importante, ou duas né. Primeiramente rapaz, o final de semana agora no domingo vai ter o evento ao vivo e eu vou estar ao vivo aqui com vocês. Então rapaz, não esquece de quem não é inscrito, faz isso aqui ó, ativa o sininho, beleza? Não esquece por causa da live, vai ter uma live, a live vai ser top. Bom, e segunda coisa que eu quero falar pra vocês rapaz, é que eu já falei há muito tempo atrás e eu acho que eu andei esquecendo de avisar. Eu tenho uma página no Facebook, sim, eu tenho página no Facebook e tenho Instagram também, né não Murilo? Bom rapaziada, os links vão estar aqui na descrição, beleza? Do meu Instagram e do meu Facebook, eu posto mais coisas do canal no Facebook e no Instagram eu só posto abobrinha também. Mas é isso aí rapaz, muito obrigado pra quem já me seguiu, mano não esquece de deixar o like e vambora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.